E olha só, hoje mesmo eu recebi uma reclamação de moradores lá de Cambé, vítimas de arrombamento. O pessoal disse que não aguenta mais a ladrãozada. Esse pessoal que reclamou é lá do Califórnia 2, perto da rua Caçadores. Foram quatro arrombamentos só nessa região aí, em pouquíssimo tempo. Só que a polícia de Cambé tem trabalhado, tá trabalhando bem, viu? Veja só o pessoal que foi levado pra delegacia, que agia lá na cidade. Não tô nem falando desse caso em particular e tal, mas vamos lá, no ar. Foram presos o Alisson Pimentel Ribeiro, de 18 anos, o Alexander Custódio Alves, também de 18, o Alex Felipe Gonçalves, de 23, e a namorada dele, a Ana Caroline de Souza, de 18 anos. Com eles, um adolescente de 16 anos, apreendido por policiais da P2 da cidade de Cambé. Sargento, eles foram presos lá em Londrina. É, teve uma parte que foi presa ali, um foi preso no Jardim Turquino, e os demais foram no Jardim Olímpico, na Rua do Atletismo. Na Rua do Atletismo, que a gente encontrou todas essas mercadorias, e além do Alexander, né, que foi localizado lá no Jardim Turquino, o menor e as outras três pessoas se encontraram na Rua do Atletismo, juntamente com todos os objetos aí que foram recuperados e que foram furtados na empresa, aqui na Rua Antonina, no Jardim Anelisa 3, essa madrugada. Os objetos de uma empresa foram localizados dentro da tua casa, Alisson? Você chegou a participar desse furto? Alexandre, você que fez o furto na empresa? Foi. Que dia que foi? Ontem. Você foi sozinho lá? Alex, qual que é a tua participação aí nesse furto, nesses objetos? Nenhuma. Já falei três vezes já. Esse polícia invadiu lá e levou todo mundo. Você é primo do Alisson? Consideração. E aí estava lá, e a Ana Caroline também estava lá junto com você? Estava, minha namorada. Você já tem passagens pela polícia? Graças a Deus, não. E a Ana, já tem passagens pela polícia, Ana? Passar vergonha aí por conta da situação do teu primo? Só essa menina que não vai responder por crime nenhum. Os outros, todos em liberdade, porque não está em flagrante, tá certo?